Tá achando que Natal é só peru e salpicão com passas? Não, também tem look lindo. Mas nem por isso a gente precisa gastar muito ou então comprar uma roupa nova. E é pra isso que eu estou aqui, pra te ajudar. Eu sou a Amanda Medeiros, consultora de estilo. Se gostar desse vídeo, me deixa um joinha e, claro, por favor, se inscreva aqui no canal. É bem provável que você já esteja com a agenda pronta para o Natal. E é bem provável que você já esteja também pensando nos looks ou para o almoço de Natal ou para uma possível ceia. O desafio, no entanto, é conseguir usar ou criar um look bacana sem precisar gastar pra isso. E é por isso que eu estou aqui, porque eu vou te mostrar boas opções de looks com as peças que você já tem no seu guarda-roupa. E pensando também com os itens que foram tendência durante o ano. Olha, dá demais pra passar o Natal com a sua pantacur. Você lembra da pantalona curta? Pois é, já tem um tempo que ela foi tendência. Tem muita gente que ainda continua usando e a peça é muito legal. Pode se transformar em uma das queridinhas do seu guarda-roupa. E se a sua está um pouco encostada, assim, é uma boa hora pra você reviver esse item. É óbvio, gente, que nenhum look de Natal também precisa ser necessariamente arrumadinho. Tem meio que essa ideia, né? Existe meio que essa ideia de que todo encontro familiar ou toda celebração entre amigos é sempre, assim, super pan, chique e tal. Mas grande parte delas são mais descontraídas, informais. E tudo que a gente quer mesmo é curtir bons momentos com as pessoas que a gente gosta. Então, pensando nesse tipo de programa mais informal, você pode também pensar no tal jeans com aplicações, no jeans com patches. Você pode ter uma jaqueta, um short ou mesmo uma calça jeans cheia de aplicações. E aí fica pensando que, ah, não, mas ela é muito casual, eu acho que não dá. Claro que dá, gente. Combina com uma camisa de seda ou então com uma regatinha de seda. Mesmo com algum tipo de blusa que tenha essa pegada mais arrumadinha. Ainda sobre peças que a gente viu muito durante o ano, tem o macaquinho e o macacão. São opções menos óbvias. Não é todo mundo que gosta. Tem gente que ainda tem um pouco de receio, mas não deveria ter. Você imaginou que tudo? Um macacão completo, assim, elegante, requintado na cor vermelha. Outra opção também que foi a cara do ano são as peças com estampas geométricas. A pegada aqui é arriscar, é ousar e fazer um mix de estampas e fazer um jogo de acessórios. Combinar com um tipo de acessório que você acha menos óbvio. Ou então fazer um contraste com alguma outra peça em uma cor chamativa, puxando um tom da estampa. Só pra dar uma revigorada ali no look. Na tal época de reflexão, de agradecer e também de pensar sobre o amor. Não tem nada a ver com consumismo. Ou seja, não se preocupe em comprar uma roupa nova para curtir essa data tão especial. Se gostou desse vídeo, me deixa um joinha. Por favor, compartilhe e, claro, se inscreva aqui no canal. São três vídeos novos toda semana, terça, quarta e domingo, sobre moda, estilo e comportamento. Se você quer saber mais sobre meus serviços de consultoria de estilo, inscreva no amanda.amandamedeiros.com Os links para as minhas redes sociais, para o meu site, estão todos aqui embaixo na descrição do vídeo. E lembre-se que vestir não precisa ser tão complicado. Beijo!